Essa é a história do seu Pascual, um vendedor ambulante de 74 anos, que mora sozinho em Ilha Bela, São Paulo. Ele tem artrose nos dois joelhos e segue vendendo castanhas de caju para o seu sustento. Ele precisa de uma cirurgia e não conseguirá se manter durante o tempo que vai ficar parado. Ele mora de aluguel e a aposentadoria que ele recebe por invalidez é muito pouca para conseguir se manter. Para a cirurgia que ele fará em março, pelo SUS, ele não consegue, por ser sozinho aqui em São Paulo, ele não tem ninguém para cuidar dele. Seu Pascual, conta para mim a sua história. O senhor veio da Bahia, né? Em 76. Ah, eu fui da Bahia para trabalhar em pedra, né? Trabalhar em pedra. Trabalhei, cheguei a trabalhar de nove, treze anos em Guirampires, acidentei em Guirampires, como não tinha muito recurso, né? Sim. Aí fiquei com dinheiro meio que essa. Sim. Vim para cá trabalhar vendendo sorvete. Vendendo sorvete. Aí agravou a situação. Sim. Hoje eu estou quase sem poder trabalhar. Aí em 2012 que o senhor parou de vender sorvete com carrinho porque não conseguiu empurrar mais o carrinho do sorvete na praia? Não conseguiu mais o carrinho. Tá. E aí hoje o senhor está vendendo castanha de caju? É, castanha de caju e amendoim. Certo. E aí... Sim. Ah, sim. Aí está difícil de pagar o aluguel e o senhor... Está difícil de pagar o aluguel porque a aposentadoria é pouca. Pouca. É. É o salário, não é pouco mais o salário. Sim. E o... Aí tem que conseguir trabalhar para fazer a história. Sim, e só consegue trabalhar em temporada, né? Três meses. Vai para a temporada, né? Sim. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar, né? É. E agora o senhor está com a cirurgia encaminhada para fazer a prótese no joelho. Encaminhada, tudo preparado, só falta de seguir. Tá. Muita dor. Sim, dói demais. Como o senhor é sozinho, como é que faz? Aí eu faço uma... Se vir, eu faço umas coisas. É, mas na hora da cirurgia vai precisar de um cuidador. Aí precisa da pessoa para me ajudar. Certo. Tá certo, seu Pascoal. Vai dar tudo certo, né? Vai, meu pai. Que Deus é mais. Obrigada por compartilhar a história do senhor, tá? Eu agradeço. Então... Eu agradeço. Ele até puder me ajudar, eu fico muito agradecido. Amém. Vamos lá, então. Vai voltar a trabalhar agora? Vai. Tá bom.